Quer saber aí, Vian? Entra aí, Vian! Vai querendo aí! Tô jogando agora pro Itaú aqui, Atrão. Pó! Camila... Vou falar no ouvidinho... Eu te amo, te amo! DM é, Criseme? Tem que chamar um aí, cara. Eu vou jogar não, mano. Ah, é que você tá jogando DM, mano. Por que ele é doente, mano? Ele postou print na página. Vamos dar em 20s, mano. É, é suí. É que o lar no 20s tá zero. Chega no crush, você lá no igual a 6 anos. Quer ser minha namorada? 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 Já manda os pacotes do Minusco, por Twitch. Vem pescão, vem pescão. Quer ser minha namorada? 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 E aí, rapaziada? Salve, salve pra geral! Pega no meu pé! Você é uma cara de amor, cara. Eu... Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Não me senti assim! E vou até o fim Foi o quê? Foi a sua bonaria! Também tô! Também tô! Também tô! Também tô! E aí? E aí? Só faz isso, não? Tô. Vai ser minha namorada Vai ser meu avião perto Vai ser meu avião Vai ser meu avião Já é, Pinocchi Pinocchi hoje tá de rap Pinocchi hoje tá matando você 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 Calaveral Vou jogar contra o Pinocchi de novo agora Vou fazer ele chorar Vai deixar Pinocchi Bora, Francis Calma aí Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chover Nós dois andamos Coxinha Tomei Sai só Castigando os outros Não, mano Passa lá, Passa lá, Passa Foi antes da lã, mano Aí o cara chegou Só que o seu Eu é mais deletado Ou 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 Tô de GR, tô de GR. É o cara do time Davis, o fisca do nosso. Eu não vou jogar não. Ah, na moral. Ah, meu deus, velho. Tem onde na sala já. Tem onde na sala já. A Kevin não tá aí não. A Kevin não vai jogar não? Coloca tão porra. Quem é que não vai jogar? Robinho? Eu não te amo pouco. Eu amo muito. Aqui, aqui, droga. Essa medalha aqui, campeão mundial. Bora, mano. Ah, vou jogar com a medalha no pescoço, mano. Na moral. Ai, med. Tem outro pra jogar? Med. Dois. Dois que tá fazendo a batera. Que? Nossa, o cara fica vendo, cara. Bora, mano. Aqui, ó. Tem que ficar vendo o shape dos caras aí, o fisca. Ô, fisca, você não vai vir não, mano. Eu vou, moleque. Não vinha não pensar que não ia jogar, moleque? Porra, calma. Vem, é do time, moleque. E tem onde na sala, por que então? Vem, fisca, você é do meu. Vem, 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 fisca. Vem, fisca. Vem, vem, vem. Agora eu entendi, hein. Vem, vem. Caralho. Vem, fisca. Raça doente. Cala a boca aí que a cabeça de punha. Olha, olha, olha. Que isso? Raça, acertou aqui no avatar aqui, ó. Exterterrestre. Olha o tamanho da testa. Ó, rola a minha peixeira dela. Que é que não vai jogar? É o... É o que nem. O que nem, cara? O que nem é? O que nem é? O que nem é? Valdívia, brava, tá? Valdívia tá de piada aí. Valdívia tá de piada aí. É por isso que eu sou mais bonito. Olha lá. Cara, é bonito que você vai fechar ela lá. É, não é difícil ser mais bonito que Valdívia, pelo amor de Deus. O que eu fiz? Já perdeu o bebê? O bebê? O bebê? O bebê? Pega, é... Qual o nome da mulher é legal? É Janaína, boca de cu. 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 Tem que ver a boca que a minha parecida é um cu mesmo. É, quer dizer, ainda... Bora pro quê? É, eu choro... É, eu choro... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Porque eu falei, olha, Draco... O... Eu sou o Viano, eu tô agachado... E o treino hoje? Cadê os treinos hoje? Hoje eu te errei, se eu as treinar contra. Marca treino aí, alguém. Não. Seu time só W. Nem tenho time, tô zoando. Ah, vou. Joga contra o Mendes. eu juro, eu não te amo pouco, eu amo muito eu não te amo, round aplicação, falei ah dominou o B3, você vai ganhar na casa é B ah, bah, pronto mano, só roxa meio um de meio só tem um, falei ta marcando as pontas o Derek vai pra... pra MBR vai saiu do Codinane, eu acho que vai é, já anunciou que ele saiu vai vai vai, quero jogar, bora vaiiii, soltou é, Boots, queria dizer não, mas vaiiii piso ah vai foi, foi de ralo foi de ralo botão botão foi de ralo, vai entrar o Tarik amigo do Steel 2K ele é amigo do Steel 2K aquele maluco que ta lá é Steel ainda é, joga muito japonês sim lá é pra o Boots também com aquela cara de batata cadê ele lá botou um suco mortal aqui ah não começou com a loucura peraí calma, calma, vou botar até tela alta mas tá aqui ó tela alta? é, tela alta pô fica a tela alta tela alta Fisk até o Fisk tem o 4x1 Fisk eu sou o Alpi tá, sai tá de sacanagem chegou no planeta dele lá o 4x4 sai Fisk sai Fisk sai Fisk sai Fisk convida alguém aí parece um sapo olha lá Gamabunta Gamabunta agora misturado com o Godzilla convida alguém aí nossa olha o que você viu isso aí olha o que você viu isso aí ele mandou, ele mandou pro Clash que você mandou pra mim também isso daí vou aparecer na, vou mostrar na stream foda-se mostrei na stream mostrei na stream mostrei, mostrei essa porqueira aí olha isso olha isso olha cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? tá montado mano parei, parei, parei parei, parei cadê? só fica rira e não joga mano Gamabunta é foda mano é convida alguém convida alguém é é é é é vai Gamabunta cadê ele cara? só falta ele, Gamabunta tô foco é 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 e aí aqms tranquilidade meu parceiro tem uma duas tem uma duas é cadê o Gamabunta? Eu tenho uma G e uma M Vou ter que ir lá no Harry Potter Vai lá na casa, na Elipada Harry Potter Harry Potter mora do lado da Elipa? Aham Já falei até com ele Vou lá na Elipada, vou pegar com ele Olha o Harry Porra, mano, que ele demora pra casa Começou, começou Começou, Vini Vai, Vini, vamos, Vini Já veio da cabida do Cross Vamo tchau, vamo tchau Só o Meidonça de goleiro mesmo Não, Meidonça Aquele gol era muito grande, dando um jogo só em quadro Moleque, uma hora Passou 3 segundos, o Mendes caiu pra trás Eu acho que não Parecia que tava com o D, né Não, mas vai pegou o Mazah, vai pegou o Mazah, fala aí Aí, o jogo parou de travar, né Só fala mal só, mano Não fala um porra Parou, parou não? Parou, viado Parou, não parou? Dominou o Long A, dominaram o Long A Banguei fundo Um fundo, uh Rushou, rushou, 3, 3, 3 fundo 3 fundo, passou um rampa já Uh, mais um físico Rampa, rampa um, rampa um Oh, mais um, mais um Olha, joga muito Que isso, dá não Dá não, dá não Tu tava ali, não Não, AK Eee, pronto Tá com medo do Pai Tá com medo do Pai Opa, mei, mei, mei Opa, tem de bracinho também ainda Tá com medo do Pai de Alp Tá com medo do Pai de Alp Au, 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 au Ih, caralho Doideira, deu doideira Nossa, mano Peguei meio Passou ninguém ainda, mano Passou ninguém ainda Ninguém B ainda Ninguém B ainda Vai passar agora Não é possível, não vai passar nunca Foi B, foi B, foi B, foi B Não, voltou, tá mirando no meio lá Tá mirando na janelinha Tá na janelinha Cateau Muita e cinco, mano Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí O que você vai fazer, Fisca? Eu acho que eu pego aqui, calma Calma, calma, calma Pega um otário aí que eu vou pegar um troço aqui Calma, deixa aí, que eu vou pegar aqui Opa, tem ali, tem ali Opa, opa Cachiel, Cachiel, vai mata ele lá Água Água, peguei ele Olha o típico Aí, casa O cara virou o Cachiel O tiro que pegou na parede Podeu mal travadão aqui O cara veio pra cima, mano Tô MFB, tô MFB, com Ai, morri Ai, ai Ah, velho, voltei, voltei já Tem B, tem B Tem meio lá Ah, vai tomar Não olha a bola que eu tomei MF subiu, MF subiu MF subiu Não sei, caramba fundo aí Vou caramba fundo, vou caramba fundo Tá roxando O que é aí, Clates? Fundo, fundo, ai Eita, porra Vou tomei, vou tomei, vou tomei É 4B, é 4B Tô com um de 50 HP Ah, tá aqui, viado Ah, vou mudar a resolução Mudei, mudei resolução Ah, não Ah, não Dornelas, dornelas, dão as balas Não é normal não, mano Claro Tão viva É o TRN 4B, tá aqui Tô indo aí, calma Posso servir? É não Tá boa, Clates, pô Pega É o TRN, mano Ah, mano, tomei O tornelas me deu um tiro também Nem vi ele na tela de barra, morri Ih, ele subiu ali, cê viu Ele mal sobe, já dando Nossa Caralho, é que é essa? Tá aqui, tá aqui, tá aqui O Bipol já pego Acordo, time Tá aqui, não fala nem onde é Tá aqui, tá aqui Tá aqui, pô Vou chamei, mira aí Mira a janelinha Mentira, vou não Calma, mentira, mentira 3 Alpes O Alpes matar, tira Todo mundo errou um tiro Ninguém matou, tira Ai, 4HB, cara Aê, bebe, bebe, então 4HB, já fui Entrou, 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 entrou Marotei, marotei, vire Marotei Ponte, Viana O Naganta tá na ponte Entrou, entrou, entrou Ponte Mais uma piscina, dá cara Boa, boa, boa Peguei dois ruim Vou pagar a casa, calma Entrou agora Boa Preizão Preizão Uh, tô de alvo, tô de alvo Tô de alvo, tô de alvo Tô de alvo, tô de alvo Oh, mira um fundo aí Nada B, nada B Aê, tem vários meis Vários meis Varanda aí, ó Tem nada, tem nada, tem nada Tem nada, vou cortar Ah, fundo Passou, passou Passou ainda não Passou ainda não Uuuuh Vamos comer aqui, já então Bora Segura aí, banga tudo aí Vai em fundo, vai em fundo Eu tô mirando Eu tô mirando Oh Ah, muito T5 Dá nem pra mirar Dá nem pra mirar Dá nem pra mirar Cês já matam todo mundo Tô de alvo De novo Três alvo Três alvo Tá bom Três alvo não Ai, cara, vai travou Ah, vai tomar Três alvo Tô nem minha filha Tô pra maquipe Joga direito Dois varanda Dois varanda Dois varanda Ah, um fundo Um fundo, um fundo, mano Dois casa B, dois casa B Atirei a mira Rampa, mano Rampa Joguei muito mal, velho Calma, calma, calma Fui piscão Fui piscão Não ganha a mentir Bora, foda Foda, foda, foda Só que o Bunagun tá cagou, tá? Passa a paga, vai ficar com a flecha Mudei mais uma banda Mudei mais uma banda Baga, coit Banguei, banguei Tem foda, tem foda Tem foda, tem foda Tem dois aqui, volta aí Voltei também, galera Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Oh 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 Da nois Esse dia aqui só tem 2 Oh Oh Vai Mais um Oh Ai, caralho Deixa comigo Deixa comigo B, A não Dá não, mano Ah, é B É B, é B É B já Baguei bomba ali, ó Pra cegar ninguém Oh Olha o dragão Vou ruxar a baranda Olha aí, quando o time tá de maraté Eu fiz que mata Adeus Eu já tava atrás A porra da parede, mano Eita, ruxou a foda Eita, porra Porra é essa, mano Vai passar a varanda do cross aí Aieee Baixo da varanda, baixo da varanda Mata a cabeça de cunha Mata a cabeça de cunha Iiii Mano, que bala que as Cudornilhas ficam dando, mano Pô, só você, hein, Caio Só você, hein, Caio Que limpa, limpa Iiii Iiii Ô, Fiske Fiske, esse papel vem da árvore Você limpa o tobo com o pau Iiii Que? Olha o papo do Cid Nossa, que a porra O cara pergunta aqui, mano O cara tem o beijão Ih, puxou o beijão Iiii Iiii Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Vai caralhar mais um, vai caralhar mais um Deu um A, o Alpi tá, o Alpi Ô, Banga Triplo, vamo Aí Tri, atrás 3, atrás 3, atrás 3 Ai, gama bunda, gama bunda, gama bunda Vamo, caralho Vamo, caralho Vamo 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 Passa água, passa água Vai B, vai B Estoura 2, 2, 2, 2, bango, abriu, abriu Mais um, mais um por cego, mais um por cego Pego pra caralho Boa fisca, joga muito, mais um comendo ai hein Ai, comeu, comeu Tomou um tiro lá atrás Ah mano, o pin Que isso Wesley, cê vai? Eu vou hoje hein Cê pavou hoje hein Ih caralho, é a freche A freche é bem Mata o meio Tô de mira hein, meu peixe Oh, ele ficou pego Ah, tripas de alpe, tripas de escada Abriu o triplo, abriu o triplo Abriu, abriu o triplo Abriu ele no pilar Mata aí Ah, já tá varando, costa B aí na tua bunda Vem, 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 vem Domina o B, domina o B Só eu B, só eu B, só eu B Só eu B, vou fazer barulho pra caralho Ah, Alvin, já foi B Ixi, mas... Ah, meu, meu, meu Joguei pra água Ah, meio, 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 meio A B tá de guarda foi pro B, que a B tá de guarda foi pro B, meio Corta a varanda, faço costa B, já tô com o B, terminado Bora varanda Nada? Nada Nada Ah, o B tá rushando aqui Ah, o B tá rushando aqui Tá, cara triplo Vou entrar a meio daqui a pouco Vem entrar a meio daqui a pouco Vem, varanda Cabeça de cunha foi pro B, meio Abriu a janela lá Base em cima Cabeça de cunha Eita a base em cima, ele. Bora B, bora B. Bora, bora. Vou entrar o B. Vai, eu vou abrir pra lá. Tem flash pra casa? Mano, só pianga aí. Tá aqui de cara. É dois e meio, é dois e meio. Janela B, janela B aí, casa aqui, casa. Dois, 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 dois na casa, dois na casa aqui. Janela B, janela B. Tô sem bala. Janela bomb, bomb. Ah, o Pinocchi é muito doente, mano. Ah, só o Pinocchi aí. Ah, mano, tinha 3B, velho. O Pinocchi jogou 3 de frag. Calma aí, né? Minha 1 pinça é ruim. Vamos passar a varada. Vamos guardar rápido. Moral valho. Vou pegar o Pinocchi a meio. Ó o Gama Bunta aqui. Gama Bunta Jaina aqui. Ó o Gama Bunta Jaina. Tá cagando aí, varada. Ruxou bem, ruxou bem. Tem mais um. Gama Bunta tá com ele. Gama Bunta. Mano, um varada. Foi pro... Acho que o Tarneira ainda. Foi não. Abriu. Buchei. Aí, rampa, 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 rampa. Abriu? Rampo. Base em cima, base em cima, base em cima. Embaixo vai aparecer. Pô, vai plantar mesmo. Plantei pra varanda. Janela A então, hein. Tá embaixo não? Janela A. Dá a cara embaixo. Peguei. Olha pra porra. Tivei sempre. Tivei. Tivei. Passa a varanda. Passa a varanda. Passa a varanda. Vou pegar Pinocchio, Pinocchio. Vou pegar uma B. MFB, MFB. Quase peguei, quase peguei Pinocchio. Ah, Pinocchio tá em cima da base, filho. Rapariga. Nossa. Voltou tomando. Aí, base em cima. Pinocchio. Porra, tinha ganhado. Seus bastavam roubar HP. Vai, vai abrir bomba pra nós aqui, vai. Bora. Peguei a escada. Aí, baixa a janela. Tô cego. Baixa a janela, baixa a janela de opa. Fugou HP. Baixa a janela, baixa a janela. Pega a tripla, tripla, tripla. Pô, caramba. Sai do gole. Mata! Quase, quase, quase. Varanda, 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 varanda. Tomei! Foi a best não. Tira um já, cara. Bora, dona. Tá lá, tá lá, tá lá. AAAAAAAI! O porra é essa? Olha o vinho, mano. Olha o vinho, mano. Olha o vinho, mano. Vamo B. Eu vou B. Eu vou B. Passar a mão do na cara, vai. Vou pangar o FB, taca aqui em casa. Ninguém tacou. Perdemos. O xovarada, o xovarada, o xovarada. O xovarada. Ah, Pinocchio. É. Tem outro meio, terreno. Vai ter porta B, terreno. Volta, volta, volta. Vamo, vamo voltar, vamo entrar meio. Vamo, vamo voltar, vamo entrar meio. É, vai rushar B, vai rushar B aqui. Bangou. Vamo vem aqui, vem aqui, rushando, rushando aqui. Gama bunta, gama bunta. É dois em... Travou tudo, mano. Não dá pra fazer stream não, mano. Não dá pra fazer ponte, ponte! Dois casa. Casa, casa e ponte. Casa e ponte. Ponte agora. Vai vir meio, vai vir meio clutch. Vai vir meio. Vem meio, 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 meio. Tá meio, meio, meio. Esse kit eu tenho, osso. Oh! Entrou meio, entrou meio. Entrou meio. Entrou meio. Olha esse cara depois! Oh! Até eu matei esse round aí. Cê me rediminei pelos outros. Dá pra fazer stream não, mano. 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 Moral, velho. Trava muito, velho. Não sei porquê. Como que faz isso? Minha posicionadora é um i7 bonzão, velho. Mas coloca a placa, coloca em definições, velho. Definições, onde? Agora eu tô sem OBS, mano. Pesado, mano. Que filha de puta. O Vini pretinho que falou pra mim, mano. Se coloca a placa... Definições de stream, vídeo, adaptador de vídeo. Não tem aquele bagulho lá que é tipo... É GPU, que usa GPU, bagulho assim. Lá tem... É X24, um bagulho assim, mano. Não lembro. Codificador X264, aí coloca em vídeo? Aí coloca em vídeo. Aí coloca em vídeo. Aí eu coloquei o meu porão de travar. Coloca em vídeo. Eu vou ter que iniciar isso. Depois eu faço isso. Vai ficar mó bom, mano. Puxa, puxa, deu o cover. Começou já. Nada aqui, nada aqui. Um bomber. Voltou a. Tripa, tripa, tripa. Passou o bomber, só um. Um A. Dois, dois. Tem um taco? Tá de alto? Mano, para de ser ruim, Terrene. Onde ele tá? Tá base? Ai, meu Deus. Desce lá, desce lá. Faz a game Missile, faz a game Missile. Ah, desce dentro do A, cara. Eu dei 70 desse. Desce em frente. Um Missile. Missile e tripla. Tô cego. Tem um Missile e um tripla. Tô cego, mano. Tô sério. Missile aí em cima do Missile. Deve dar não, dá na cabeça dele. Missile. Meado, meado, meado. Tô na cabeça. Tô na cabeça. Tá demoniado, Drago. Não. A bomba foi desativada. Não. Cabeça de fio aí já foi como? Cabeça de fio aí já foi como? Cabeça de fio aí, né? Troca uma. Puxa uma. Meu PC é um i7. 4790. E placar de vídeo... 1060, mano. GTX 1060. Plato A1. Tô cego agora. E 12GB de memória. Taco, me ajuda, me ajuda. Taco, me ajuda. Taco, me ajuda. Tô saindo, tô saindo. Taco, me ajuda. Taco, me ajuda. Ai, que bem que foi essa, filha da puta. Talvez. Aí, mas você tá espontando a máquina por quê, mano? O cara falou que tava subitaco, mano. Puxou bem aqui. Quatro cachos, quatro cachos. Segunda dash, segunda dash. Segunda dash, segunda dash. Comeu, 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 comeu. Tá ele? Voltou, 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 voltou. Vinte e quatro. Trinta e quatro deles. Tá lá ainda, na escada. Vou ter lá o Fisk, mano. Pessoal pro velha dele. Tela aí, tela aí, tela aí, tela aí. Fisk, o cara vai voltar, mano. Ele não vai comer bem, não. Ahhhh. Vai, mata o aí, defusa. Ai, foi, bate aí! Ai! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Tripla, tripla, tripla. Tô muito cego. Calma, calma, calma. Defusa, defusa, defusa. Defusa alguém. Quero frag. É, mas não é defusa, né? Sabe como? É bichão mesmo. É, tem nem kit, mano. Defusa! Defusa! Ai, vou pegar. Todos eles estão ouvindo, eu tô chorando. Pode calar, Mar. Puxa! Passão, passão. Calma, calma. Ele não te viu, gente. Tem B, tem B. Ai 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 ai, 3 dá, 3 dá, 3 dá, 3 dá Uuuu uuuu Não é o XR que já Ai MF Janela, janela, tem janela, cut Janela Olha lá mano Ele deu uma no c... Tem janela? Tem, tem, tem Ah não, 50 e 50, não! Vou ficar atacando e me pegando cabeça de cuia, mano. Vou ruxar mais. Vai lá, vai lá, vai lá, cabeça de cuia, não vai jogar isso não. Ah não, ninguém veio comigo, vou ruxar mais. Mas tem um. Passou um A, passou dois. Opa, peguei um. Tem um pro A, tem um pro A, tem um pro A, tem um pro A. Nada aqui, nada aqui, nada A, nada. Ó, tem tubu agora, pode avançar, pode avançar. Vai lá, vai lá. Ai tubu, tubu, tubu! Ai, caralho! Brad, janela 1, janela 1. Mais um, mais um vai subir, mais um subiu janela 1. Pinocchio tava má. Mata Vini. Ah, não dá pra jogar. Brad, Brad, mora. É B agora, é B. Esse cara tem, mano. Só B aqui, o bicho. Em cima do B embaixo. Dois B. Dois B. Dois B. Dois B. Vai comer quadrado, vai comer quadrado o Cros, mano. Noventa. Abriu grade, abriu grade, né? Tiringa. Um pantonho aí, MF. Aeee, garoto! Ah, mentira que o cara vai tubu. É o Pinocchio, mano. Cabeça de cu. Fundo B, fundo B. Fundo B, fundo B. Eu vou defusar direto. Ele sabe que é direto. Muito tubu, o Cros. O. Na moral, cabeça de cu. Eu vou pegar o cara. Eu não queria ser um tiro só que todo dia dá não, mano. Amei. Amei. Amei, MF, Pio, Pio. Olaub, porra, 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 porra. Cadê o mente? Volto oh, mens? Tô voltando. Convida aí, convida aí. Been o Victor Mendes aí, mano. Quem ta aqui embaixo, Ну vemos o Drago. Hватou. Convida alguém, convida alguém. Passou, passou, passou. Clove coldcacinho, relaxo, não precisa não. É, tá aqui o próximo Peguei, peguei, taco, peguei, taco Pegou no taco? Mais um, mais um Gama bunda, gama bunda, taco de up Quebrei ele, quebrei o gama Coloquei esse aí, já, relógio O cara caiu janela Ah, vai, pô, vai descer, vai descer aí Gama bunda, tomou no cu, gama bunda O moleque pensou que ia ficar trabalhando com ele Conseguiu entrar, mentes? Aham Vai ser, dó, 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 dó Fica só um B, fica só um B Fazer ruindade, se liga, se liga Cada vazando do botão do round aí, o crossover Foguei uma lá, foguei Clutch Olha o Fisk, ele rushou, mano Tem ruindade, rushou fundo no B1, rushou fundo no B1 Tá aí, tá aí, lá direito, lá direito, lá direito Tem ninguém aí Olha isso, cara Tacou um 10 HP, local, tacou um Tem B, tem B Aham, tem Taca o ninguém, tacou ninguém Local tá bom Tá fundo no B, tá fundo no B, tá fundo no B Ah, mano, que isso aí, cara Voltou, voltou a janela Entrou um A 88 desses que tava fundo no B Ah, a Vena desceu lá, a Vena tava marcando o tráculo lá, parada Botei como de janela aí Bota a janela aí Bota a janela aí Bota a janela aí Tô olhando, tô olhando, passou um A Passou um A, passou um A, Clutch, passou Um taco subindo Mais nada, casa? Avancei, nada Tem um taco, tem um taco aqui É, meia, meia, a F, subiu É, meia, a F, subiu É, meia final É sempre assim, quando eu tiro a mira o cara aparece Ai, base, 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 base Vai subir a máquina, eu acho Vai subir aí, eu acho Tô com você Tá, mano, a tecla é barulhento mesmo, não tem o que fazer, mano Meio, meio, meio Subiu, subiu, subiu Ah, meando, meando, meando Boa, boa, boa Praça, praça na caixa, subiu o sal, subiu o sal Viu eu? Tá bem, não te viu não, não, tá bem, tá bem Vou tomar o camera do tempo, tá virando E a NFP, salve Daniel Pereira, suave Tô de up, vai, tô de up, tô de up Tá de up? Tô, tem que matar primeiro um pícaro Vou pegar a K então Consegue, um choço Peguei ela Ah, mano, você não faz nada, mano Peguei a casa Vou subir pela base Tá Peguei a meia Peguei a meia Peguei a meia Grade direito pro estado Vou passar A aqui, você entra B do primeiro Tá Vou passar sim Foi pro quadrado Tem uma botinha Tem um paralelo Tem uma... Tem um paralelo Tem um centro Ah não, tá Tipo caroca Não, tá Tem um... Teve um bater cima Cara, bateu lá na parede e voltou Bater ele tem Bater ele tem Depois ai Tô Tê travando tudo Dois, três, um do seu barriga, vai Que isso? Mano, tá travando muito, velho Os dois na grade ali, eu tô travando, mano Tem um lá atrás, tem um lá atrás Aí, na caixa Mano, né, você é muito G5, dá Boa, boa Ó o drift de mundo Tá quadrado Tá quadrado Grazi, grazi Ó, não, ia matar ele O que ele tava fazendo com ele É muito doente Quem tá marcando a albina? Ah, não, já vou descer cheio de ódio em coração Sobre na base, eu tô com isso aí Vamo aí, então Tudo lá, tudo lá, tudo lá Tu vida que eu desço? Ah, não, ah não, mesmo em 20 de vida já Ó, já vou, opa, 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 já desci assim, ó Oh Uma guerra descida Ah, a cabeça de cuia lá em cima Aí, mirando aí, mirando aí, boa, boa Tô cego Tô cego, Drago Cadê C4, cara? Ah, tem que ser Ele perder a bomba lá atrás, né Tem que ser ele Ah, ouve o Dead of Marquinhos Caralho, janela, acabou de entrar, janela Acabou de entrar Eu queria só que tivesse aqueles campeonatinhozinhos lá que tinha, mano Pra mim, pô, os caras... Tomavam uma bala nessas daí Caralho, uma bala no seu barrigo Eu acho que ele tava tirando muito As bala que eu tô tomando pro ganhado Setaco, setaco Na esquerda, Drago, na esquerda 60, 60, David, 60 Ah, vem O Mato 25 dele, 25 Voltou Ah, quase, porra Pode matar o Donel Live mesmo Quase, porra Ah, mano, filho é da puta, mano Não tinha pt pra virar Onde é que é? Olha isso! Ai minha! Vem tentar! Vem me afundar! O seu pai Marquita já foi, filho! Ai, caralho! Tá fora, filho? Dois fundos bem, atrás da caixa e vou pra esquerda! Opa! Ó, tá lá, tá lá a esquerda! Dois, dois! Dois! Ah, eu chamei, chamei, chamei! Peguei! Venha, venha! Rapariga, né mano? Quase! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Grades, grades! Passou dois grades já! Dois grades? Aham! Voltou, voltou! Clete atirou! Quadrado, viado! Acho que tem quadrado, quadrado, quadrado! Ah, não! Quadrado, quadrado, fiz! Quadrado! Ai! Isso que pega, não pega nem o cara não te pega, filho! Já ganhou, já ganhou! Ah, tô putinho! Vai ter costa, mano! Ah, era pra ter uma telizinha! Tem flash! Ih! Tô com... Tô com... Tô com... Aqui o Numba aqui! Vai abrir uma janela de dano, mano! Tô ouvido, filho! Dano ela lá! Um pixel do F5! Desceu um A! 65 minutos! Dois, dois, dois! Banda aí comigo! Os dois, dois! Dois mísseis! Tá saí! Ai, tá na grade! Tá na grade! Calma, cometeu, meninos! Ah, tem como ganhar dor nelas, não! Vai dar só um! Olha! 30 dele, 30! É muito bom! Isso é mendola, porra! Boa, seu gareiro! Fala, Fizz! O seu B, o seu B, o seu B! Vai arruxar os caras, hein? Vai arruxar os caras, hein? Vai arruxar essa porra! Vou do B direita! Vou do B direita! Pode confiar! Vai do MF! Ah! Mais um direito! Dois, dois! A gaia do fi de rapariga me matou, que ela me matou com uma gaia só no pé, velho! Putou, show o Salmo! Ah, sim! Abre o grade! Abre o grade! Ai, cagou! Olha aqui uma puta! Deu logo uma sapada então agora! Vamos! Olha o negócio no MF aqui, para tentar surpreender! Vai, ruxa! Pã, 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 pã! Quer tap, quer tap? Tô cego! Deixa eu tap, deixa eu tap, cuidado! Tá ruxado aqui, viu o nome dele! Pega! Passa, passa, passa! Deixa o A de bicho aqui! Deixa o Cego de novo, o Viana tá bom! Dois A, mano! Ainda ainda, ainda! O Clash tá jogando muito! Vou dar banho! Ruxa, ruxa! Ruxa, ruxa! O Clash tava ataca, já tá indo lá, mano! Não entendi nada agora! É B, mano! É B, mano! Acho que é B! Vamos entrar no MF, vamos entrar no MF! Bora, bora, bora! Eu vou entrar fundo B, vai! Vou chamar a atenção! Vai, 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 vai! Confia em mim, cara! A gente tá de bicho aí! Vai, 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 vai! Ah, 3 MF é o... É, tô fundo B, tô fundo B, tô fundo B aqui! Vai ter grade! Tá aí o inimigo do seu pai marquei! Ai, 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 ai! Outro, 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 outro! Fundo B, fundo B, fundo B, fundo B minhado! Fundo B minhado! Atrai na caixa lá! Pantei! Tá no biel! Tá com a muflada! Morreu! É o do Algo! Aí, do Algo! Aí, comeu grade, quadrada! Boa, boa, boa! Isso! Fita logo, que ruim! 2-0! Vai ser de puxuda essa, mano! Que puxuda! Puxuda não dominou ele zero, doente, pô! Dominó? É, dominó! Não dominou, mano, tá de sacanagem! Caralho! Na moral mesmo! Pô, perdeu até a graça da vida contra torneiras e do cão, mano! O cara só dá uma, tá doido! Vai ser lá! É o Azir! 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 Eu nunca tomei essas balas em campeonato! Não sei o que acontece! Tomou sim! Toma, né, a gente toma a bunta! Pode ser pra nada! Os caras a mão botar carebu! Tomou sim, moleque! Toma, toma sim! Toma sim! Minha fechada! Minha fechada! Não quero ver não! Só... Não foi de sua marca base, filho! Não sei se você tá soldado! Deu erro! Deu erro nada! Não! Olha o B esse aqui! B, B é mil! Coloca o VMI, hein, mano! Ah! Tô travando a tela aqui! Tô toda travada! Tá doido! Vionista! Redução alta aqui! É B, hein! 2B! 2B, mano! O cara me matou cego, mano! Voltou! 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 Voltou tudo! Parabéns! Parabéns! Muito ruim! Vou abrir a game, mano! Vou abrir meio! Ninguém meio! Dois casas! Mais um! Mais um! Mais dois! Mais dois! Mais dois! Entrando! Entrando! Olha! Mais dois! Dois casas! Quebra ele! Foi na bundinha! Foi na bundinha! Na bundinha! Viena na bundinha! Viena na B! 50 do Viena! Viena na B! Viena na B! Olha a minha fechada pra Marquiton! Meado! 50! 1 de vida! 1 de vida! Ah mano! Não! 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 Tem pistola! Meu Deus do céu! Vou jogar muito velho! Não vou! Não vou! Não vou! Tem uma bunda! Tá jogando a álbum por quê? S enxada velho! S enxada velho! Tá enxada velho! É B eu acho hein! Voltei então! Foda! Foda! Tem a? Tem! Tem! 51! 51 no B! 51 no B! Foi pro B! 51 no Lucão! Tá aí! Casinha! 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 Boa! O outro eu não sei! Olha lá! Pala! 82! Olha! Voltou! Voltou! Voltou o ponte aí mano! Voltou o ponte aí! Vai! Boa! 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 Nem ele sabe que foi nesse capo aí filho! Cadê? Vou tomar que foi nesse capo aí! Ruxa a fundo aí! Vai! Ah vou ficar na cabeça! Não! Ruxa ela! Passa a monjada! Passa a monjada! Vai ser a minha! Só mira o meio! Viana vai dar a cara na! Tá de alta! Tem vários! Tem B! Tem B! Tem B! Tem B! Tem B! Tá roxando! Vou abrir! Bora! A esquerda é cross! A esquerda é essa! Toma! E aí Kazika! Suave meu parceiro! Meu parceiro! Meu guerreiro! Ai! Filii rapariga! Abriu! Abriu! A esquerda! A direita! Comeu! Comeu! Em cima de tu! Com a minhada! 9 e 9 do Viana Clutch! Nem sabia! Vai ser de buchuda! Vai ser de buchuda! Vai ser de buchuda! De buchuda! Vai ser de buchuda! Morto! Mais um B! Tá morto! 2B! 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 Eu vou abrir! Esquerda e direita! Esquerda e direita! Esquerda e direita! Esquerda e direita! Ai! Comeu! 2B! Tomou 600! 2B! 56! 56! Mano! Abriu! 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 Transforma! Salve pro Edu! Salve pro Edu! E eu... Come ponte! Comi! 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 Comia! Bombe da cega! Nossa! 60 dele! 60! Ninguém rusha! Olha isso! Os dois não rusha! Como eu do bombeio? Boa! 60! 60! Esquerda e direita! porra fila da puta porra fila da puta ele tá achando que eu tô sem pé de misera sem pé de nada e aí bruno suave to melhor pra ele pra gente pegar outro bobo é bem é bem to chegando já quebrei um aqui olha vim 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 Mas se ele vira pra fazer o baixo da mesa? Vai temer Vai temer Vai Pinocchio Vai em fundo aqui Onde ninguém Casa, casa, casa Mata ele Casa, mata ele Mata ele Que que é uma carabaga Fisk Que que é isso daqui Fisk Que que é isso daqui Fisk Que que é isso Fisk Que 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 é isso Fisk Que 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 é isso Fisk Indio Indio Tu ta achando que eu sou indio Ponte é minha Buraco, buraco da ponte Ah não, eu trago Ai tem em baixo, tem em baixo Spawn em baixo 99 do cross Tô me na ponte Eu sou índio não. Ih, me ouvi. E o último dos caras. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, Dizer é urso, hein. Não, Dizer é urso. Na moral, mano. Falei assim, é o quê? Morrada na vida. Dizer nem dá. Dizer nem dá, mano. Caralho, o Lucão tomou mó varadão, tá? Ih, então. Eu não conto mó varadão. Tem que ver de onde ele tomava a varadão. Tão quietinho, ninguém fala nada. Ih, ih, ih. Ah, agora se for jogar, eu coloco o dono na hora. Ih, mano. Que que é uma burra. Quando for jogar, o dono na hora se viu o dono na hora. Ih, mano. Ih, mano. Ih, ih. Agora nem fala nada. Não, 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 não. Começa não, barrigão. Não, não, sim. É, quando tu ganha, tu fica zoando. Ah, a base do discurso, discurso, hein, mano. Eles falam, ah, não dá pra jogar com o Clush nem com o Fizz, que é o moleque é bom, porra. Respeita os moleque, caralho. Que isso que é ruim? Não. Não, eu te botei no bolso, caralho. É, eu te botei no bolso. Ô, para, para, para. Você botei no bolso. Não, não, não. Não, não, não. Te botei no bolso. Não, não, não. Você troca. Não trocou. Não troca. E o Draco atzilão é uma foto ao grupo. Seu tá zero. Seu tá zero. Seu bodybuilder. Não dá pra tirar uma parada. Ai, isso, caí. Ai, ainda bem. Ela tomou sua farinha. Ainda bem. Aqui é bodybuilder mesmo, tio. Bodybuilder mesmo, tio. Que bagulho. Que bagulho. Da... Da placa. Coloca a placa. Ah, é... Não, mas depois eu faço. É, eu não posso gravar mesmo, mano. Fazer essa parada aí. Não parou. Tem que reiniciar stream. Daqui... Vou jogar sdm aqui e já faço. Você até de Fortnite não travou? Coloca a sua placa, Clutch. Num tá de 450km. Ca tabaga porque tipo é catabaga não, pó. Já falei que sou nordestino, não sou índio. Ca tabaga. Que que é isso, fi? Vê lá. Ca tabaga. Ca tabaga essa porra aí, sei lá. Perdee pra voltar a outro aí, mano. Vâmona, cabelo amarelo é esse aí, Viana. Já vie em pegar meu pete lá na laje, mano. Vãozinho é esse aí na cabelo. Ó outro tá com pete lá na laje. Tá com o pete lá na laje, cara. Muito bravo. O outro tá com miojo no cabelo, cara. Viana. Que que que... Vinha é muito lag pra jogar, não sei porquê Bora voltar outro aí, o Robin tá aí Os pombo cavam na cabeça do Vianna e eles passam a mãozinha Bora outro! Bora outro, mano Ah, eu vou comer só pra academia Eu jogo Bora, bora, vai jogar, Vianna Vai jogar, vai jogar Você é eu Você é eu Você é eu Ai, quem não vai jogar o Drago Então não é lgb Olha, olha o lag Fala Drago Bora outro, bora outro Vou colocar Pinocchi aqui Tem 10 já Tem 10 já Sai, sai, sai Vou jogar, vou jogar Ah, não, não, não Não, vou jogar aí Quem é esse cara aí? Quem passou, quem passou Vou jogar aí no time do Akem Não vai não, vai não Caramba Pô, já tem muita Dego Roja jogando pra isso já, rapaz Não faz problema, né Mano, qual é a tempo? Tem 10 mesmo Só cria a sala Pô, a gente quer bex, o que mano Cadê, cadê? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Falta um, falta um É mesmo a física não vai Poxa, esse que agradece Poxa, esse que agradece Poxa, esse que agradece Poxa, é bom o cara aqui Ai, cara É junto, amor É aqui, ó É junto, ó Ó o Bozão Ó o Bozão O Bozão Vai só dar risada, men Vai só dar risada Vai lá o que? Só dar risada, men Tá? Ó a K, meteu o costo Desmaloca né, K É, tá ligado né, meu É, tá ligado É, tá ligado Tô ligado, mano Falta um chamar o PSP, nossa, esse aqui é X5 Porra, mas fica, mano Ah não, vou ter que jogar uns damage Caralho que bate a bala que tomou água, beco Vamos lá, montar muito de procura, mano Vai pra jogar, sei lá, mano Bora pra vim Muito frio, mano Eu vou, vou pra Faragrip, peraí Só tem venhão aqui, meu último mapa foi 10 a 0 Pura Pura Bora Vai morre aí, Fred Não sei, vamos fazer uma derrota O Rodomar do 2 não tá saindo É É Não dá Olha lá, laveu o PED Não, cara Laveu o PED Laveu o PED AAAAA Ele é, ele é mesmo É, eu pego PED PAPAGAI PORQUEI 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 VIECE PORQUEI 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 Migned Ah Cadê? Oi? Tem 10 ai e tal, quando tem 10 eu vou ter um espirinho ai né mano Ih, cara Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Que perra Agora fala Não vou jogar não mano Cria ai Como ele tá focado Opa ai o pai dele Opa ai o boto ai Ó o Mano Brau, mano. Mano Brau é foda, mano. Ei Brau, ei Brau. Ó o Mano. Não, só lá. O meu pai dele, o pai dele parece o Makito da C. Ah, Foquinha! Foquinha! Ó Kut, vai criar não, mano? Criar aqui, calma aí. E Moff, Makito, é Brau, mano. Drago não, é Drango. É Drango. É Drango. É tipo, ao contrário. É tipo, ao contrário. Ah não, calma. Parei! Vai, tô mato. Carente saber. Aqui, ó. Nossa, não vi o canal, mano. Peraí. Mandei essa aí no TESA, vou falar aqui onde quer. Deixa operação alguma coisa. Aqui, ó. Operações 9, galera. Operações 9, galera. Operações 3, pode ir. Deixa eu ver já. Ó o nick do cara. Chua, ué. É, chua, puxa a senha, mano. Eu dei o TESA pra ver a senha, eu olhei a senha. Ih, não lembro. Vou ver quem caiu contra, não. Aí, Lucão do meu time, ganhamos! Ai, nossa! Caiamos! Cê que veio, me sól e pude vir nos últimos aí. Ah, não! Convida aí, convida aí. Porra de nick, é esse aí, Akemi? Rufatando só eu, convida, mano. Rufatando só eu. Rufatando só eu. Fica boa, na moral mesmo. Fica boa, na moral mesmo. Não, no lobby, no lobby, no lobby. Que eu? Condei um. Cross vai, cross vai. Porra dessa cota velha aí. Eu no lobby aqui. Vai ou vai, não vai? Vai. Porra, caralho, me convida alguém aí, mano. Pô, vai lá pra cá. Olha assim a Natal, filha da puta. Parada de cima. Ah, mano. Olha o dinheiro dos caras, mano. Vai tomar no cú, mano. Muito xixi. Pulaço. Pode ir lá, pode ir lá. Vai, 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 vai ganhar deles de novo. De novo? De novo, de novo. Nossa, de novo, de novo. De novo, de novo. Falta um minuto e meio, dá pra esperar ou falta só eu? Ah, não, dá não, dá não, dá não. Ah, osso, mano. Por que ele tá matando 220, velho? Ah, bora, Mendoncinha, bora. Mano, 220 kills. Ah, é? Olha, tá igual o Clutch. O quê? Um minuto e vinte já. Gente, é outro vador. Eu, eu, eu. Mas vai ganhar deles assim mesmo. Quem que é nosso time? Fala o Snick. É eu, você, o Vini, Clutch e o TRN. Ganhamos de novo. Quem que saiu do nosso time aquela hora que era? Um Fisk. Ah, melhorou, filha. Melhorou, filha. Melhorou, filha. Melhorou, filha. Melhorou, filha. Era eu. Era eu. Era eu, velho. O quê? Cadê? Bora, Mendoncinha, hein, mano? Vinte segundos, mano. Té rindo, na verdade. Té rindo, mas eu não botar mais. Té rindo. Bó, até a gente já tava brindando um. Tava sim, já. Tô, mano, filha. Já tava rindo de maluco, já. Mendes, o seu pai vai derramar, filha. Vai. É, Mendes, lá na viúva, lá no B lá. Para que tomei pre-fire. Quando ela foi pro lá, tomou a dele, tá bom. Lec, eu dei um varadão no... Quando ele falou alguma coisa, na hora você deu um varadinho lá no B. Caralho, mano. Que varadão. Tô perdido. Manda salve, meu peixe. Fala. Salve a todo mundo. Todo mundo do Crise. Salve, tá ligado? Convida eu. Convida. Pode começar. Valeu, Vini. Meu peixe. Tamo junto. Pronto. Uuuu. Valeu, Cris. Tô na abóbora que acho que você vai que nem um cachorro. Começou ele. Ficando com as maluquinhas. Gosto de abóbora ou não? Não. Você gosta da abobrona? Ficou. Ficou. Que paté é esse? Ficou, tá abóbora aí. Ficou começar, hein? Comecei. Ficou, ficou. Ficou um pouquinho no prazo só pra provar. Tá gostando da abóbora? Ficou, pode gritar aí. Aê, irmão, daí grita só pra aí. Ah, pova que encassado, tá achando que é bagunça agora Parece que é na casa do Dragon Tô bem Tem varada, Fleth, bora Tô meio, voltei Ih, Fleth vara na rata Fica bem, fica bem Tem fundo já, tem fundo já, hein Vários fundos, vários fundos Paguei meio Nada varanda Paguei fundo Atrás do trem aqui Ele tá mirando varanda no meio Fundo, 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 fundo Tem varanda aqui Geral fundo, geral fundo Volta meio Não, tem varanda Tem um show meio aí, varanda Volta meio Foi fundo A, pode puxar Mais um fundo Segura aí quem tá no bomba Boa coisa Ai, tomei um tiro, rapaziada Ah, o Pernasol tá sobrando, mano Que porra é essa, mano Acho que ele vai vir Varanda, patrulhinha Varanda? Tô olhando varanda Tô olhando, tô olhando Viana só tá sobrando Avanço no B, avanço no B, avanço no B Avanço no B, avanço no B, avanço no B É pro B, eu acho, mano Tô olhando suas costas, B, da varanda aqui 2B, ai morri no HE, mano Vários B, vários B, vários B Zero nada foi 3B, 3B, 4B, 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 4B 4B, 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 4B Tem um costa meio, cara Tem um no muro do meio Vira meio Pernasolinha Pulou Ah não Puxa 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 Vou pescar um varanda aqui Parou de travar, Mendes? Mais ou menos Sei lá Tô jogando aqui Tem fundo Deu 80 no cara ali Tô cego Tem fundo, tem fundo, mano Tem fundo, olha fundo alguém Tem 2, varasolando Tem 2, varasolando Olha fundo alguém Tem 2, varasolando Tem 2, varasolando Tem 2, varasolando Tomei na smoke Varanda divertida Varanda divertida é um jogo E o varanda, varanda Vai Matei varanda Matei varanda Mas pode ser fundo então Nada meio Vianinha, filho Tá aí E sobrou de novo Mentira Mentira Mentira, mano Não tá B, não tá base B Nada aqui Tô fundo marotado aqui Tá fora Meio, 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 meio Tá meio, tá meio Caixa verde Passa a moro Tem que parar Hoje cada amendoim Tô sobra, mano Tua FF Tua FF Vai, dois B Vai, dois B Eu vou o B Eu vou o B, hein Aqui ó, dois do Plagiel aqui ó Tá comendo de lado Vai, dois do B Fica os dois aí Fica com o B Tem vários meis pra varanda Tô lá no fundo Viana, água Viana, água Bangou, acho Vai, entrar a saída 1 varanda, entrou meio, entrou meio, 2 varanda 3 varanda, 3 varanda 2 varanda, 2 varanda entrando entrou 2 meio entrou meio, entrou vários meio, vários meio só 1 varanda tomei em uma, 80 do Viana nossa, base em cima não é lá vai ter acho que tem um V aqui acho que tem um bagulho aqui pro V lá lá o Viano 80 dele deixa esse barrigudo aqui calma, calma vai debaixo da janela calma, calma, calma embaixo da janela, rampa, peguei olha que pro resto que hora tem minha? defusa 1 mano, ta plantado vai ter janela, vai ter janela c4 tava pro trem aí janela clutch oh né, eles começam a coçar perdi o maior tempo carai os dois brigando vai cheirar a dor vou bangar uma fundo vou bangar banguei em fundo tem um B ah não morre não, Lucão quer mais um caixa abriu, 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 2, 2, 2 dê um bug banga, banga pra casa o Akemi ta com o G amoi carneiro com G life Akemi calma, calma, ta de up abriu iiii puxa a varanda aqui vai ter aqui hein entrou bem, entrou bem entrou bem mais um B fora da varanda, fora da varanda miado piscina, 60, 60 piscina calma, calma to carregando vai comer pra onde? vai inventar piscina 60, 60 cara que porra é essa? pra ele voltar aqui to com um G life ta ai, ta ai dentro não vai 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 tá com um nossa com um hype avança no B to de AW B B tem B mano tem B, tem B aqui 2 pontes, 2 pontes, 3 pontes 3 pontes, 3 pontes, 3 pontes 3 pontes, 1 meio cara, a Daniela só me dá uma ali segunda vez já mano porta 40 ai ta osso a Daniela só me dá um tiro ali naquela janelinha não não, puxei a AWP quem manda aqui sou eu fumaça do no B aqui ninguém, ninguém tem um B lá marcando a base varanda, 2 varanda, 2 varanda varanda, 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 varanda entrou nenhum drive meio, 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 meio c4 varanda varanda, varanda varanda e c4 varanda nossa ó o pão na canta mano, um cara vira o Johnny Azul tá loucura fecha e meio fecha e meio lá no meio de AWP lá no muro, faz perna passou varanda f.16 ae ゲita alternador ae 2 ae 2 ei vai comer toi cego vai comer Olha o mouse, mano. Ah, não vou abrir não, eu sou duro. Carneiro, mano. Vai lá, vai. Bicho muito ruim, mano. Você consegue dar a cara aí? Ó, abre o fundo. Vai. Abre aí. Comei capa pro fundo. A ponta me deu capa, mano. Nossa, tá da caixa. Claro. Filho da capa. Fica meio avançado, Drago. Me dá na volta deles. Aqui eu quebro. Voltou base, o Lucão. O Lucão voltando. Eu quebro um e segura aqui. Aí, 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 aí. Tem uma ruindade aqui agora, hein. Poxa, vai ficar puto, fi. Um carneiro, hein. Cadê o carneiro? É a, né, Drago. Puxou a ave minha. Ah, tá carneiro, ele matou feião, mano. Ah, não volta a B, mano. É a, ué. Ó, minha filha vai ficar de boa pra foda. Não, boda, só é a minha vida, não vou dar back. Poxa, fui de 3x pra ver o cara me dar na cabeça, assim, não. Pra plantar a B, eu vou dar risada. É, isso que eu tô pensando na ruindade de B ainda, mano. Demorando muito pra plantar, mano. Ah, sabe aí, mano. Tá perdido, ele. Poxa, bate muito caralho, toma bonta, né, mano. Ah, eu que entreguei, foi mal. Vamos lá, fuga, gente. Poxa, você é muito boto, manda um e-mail. Poxa, é o caralho da hora, mano. Poxa, não vai dar uma parada. Retro da base de alto. Ah, tomei pé. Ah, tá bom, tá bom. Vinte e três na cara, puto A. Entrou B, ah, velho. Entrou B, mano. Dois, 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 dois B, mano. Piscina, piscina, piscina 1 já, vem. Comeu porta, comeu porta, comeu porta. Oi, tento dar queima no meio ainda, mano. Ah, eu ia. Base em cima, base embaixo. Vinte e seis e cinquenta e cinco, mano. Ah, e noventa e seis de um aí, ah. Poxa, noventa e seis do meio, mano. Bateu aqui, ó. Ok, me tomou setenta e cinco. Ah, e dois miados então, mano. Tô na minha direita aqui, ó. Veio. Oitenta, oitenta. Abre o varanda, Robinho. Fora B, fora, vamos cair Dois MFB, dois MFB Um subiu, um subiu, subiu o metro Entra fundo, entra fundo Tô convicado Ah, mano, o bairro é muito bom, mano Cabe a janela Ah, meio Janela, janela, quase Meio, meio, baixa a varanda, baixa a varanda Comeu direto, comeu direto e baixa a varanda Baixa a varanda Boa É o do B, ó Zague a varanda Janela, janela, pulou bomb Trem, trem Bangou, bangou Trem ainda, abriu pra tripla Ah, tô cego dos olhos Bata aí Ah, ele vai ficar Descadinha no gol pro gol Ah, vai Tá bom, gol, gol Ah, mano Oh Quebra Quebra ele No dedão dele Ah, ele tá na tripla, deve ter ido já Agora ele vai cair pra escada, mas quebra Para, moleque Oh, tá miado Vai morrer Bora ali, minha Caralho 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 Ah, patei, veio Ah, rampa do meio Ah, tô muito cego no meio Sei nem onde eu tô Vai abrir, vai abrir Ah, tinha voltado, moleque Ah, morri Ah, janela B, janela B, 33 Vai abrir, vai abrir, janela B só Vai chegar porta 1 Esse bar Janela, janela A janela A vantagem é essa mano Ah, enjoei de jogar com a crossfire Vem 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 A gente já para, p*** Vai pra onde hoje, ô, que eu te zica Fanta não Ah, e varanda rusha de up! Não, não me mata, não me mata. Vou entrar B aqui. Entrei B. Ah, não, tudo bem cruzado aí. 2 ou 3, 3B eu acho, 3B eu acho. Entrei varanda. Tudo aí. Ramp é minha. Voltar, voltar. Ai, tripla! Ah, mano, tripla. Dois tripla, mano. Tripla e trem, tripla e trem. MXM e trem. MXM e trem? Oh varanda, calma. Eu tô com 1 de HP, vou base C, mano. Tô com 10, mano. Vou rushar, foda-se. Varanda de cara. Tu passou a direita na varanda. Ah, Dragan, aplica. Oh, Rapa. Mata o Rampa, Vinny, mata o Rampa. Tira a cara, tira a cara, Drago. Tripla, tripla, tripla. Varanda, 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 varanda. Ah, esperava um pouco o Drago. Ah, pra Drago. Ah, Drago. Que isso? Que isso? Que isso, que isso? Caraca. Ah, não, mano. Ah, eles não caram o fundo, morri. Ah, fizeram a roubada fundo aqui. Ah, Adornas, muito x5, mano. Não dá pra mim, não. Pô, não gosto dele, mano. Mediu a carne na boca pra mesmo negócio. Não sei por que, não gosto. Mapa cocô, né? Pô, maior mapa velho do caralho. Dois tripla, abriu, mano. Olha isso, mano. Abriu, abriu. Eu tô sem covete, eu tô sem covete. Oh, tá dando pra mim, não, pessoal. Calma, calma, calma. Ah, não, não, não. Ni eu, ni eu. Ah, cliente de alpe chamou a responda. Mas, aqui é maior mapa de mongolão, mano. Tá faltando a alpe do Fisk. Subnomei do B aí. Ah, eu entrei B aqui. Deixa eu B, eu acho que tu cego. Peguei varanda, matei varanda lá. Tá bem avançado aqui. Eu entrei o B na minha flecha aqui, eu vou bugar em. Vai, 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 vai. A casa, a casa, buga, buga. Tá cego. Porta o local. Ah, mata eles, cara! Pega! Ganh, ganh, ganh. Ganh, ganh, ganh. Tá lá dentro. Ô, o Dragon, onde tá? Pua! Pua! Ah, não, não, mole. Não, não, mole. Pega a small fruta aqui, voa. Vai ruxar fundo, vai ruxar meio. Pega uma fruta atrasada. MFB. MFB, MFB. Entra varanda. Tô cego. Peguei O MFB é meu O MFB é meu Vem, vem, vem Ah nossa Já caiu, muito ruim Porta B Peguei O problema era K O problema era K Deixa o Vini Fica a base, Nate Vai Ok, MFB Calma, não entra nem aqui Tá mirando o fundo, tá mirando o fundo aqui Corre não, marca aí Marca aí quadro Vou bangar a casa aí, mas entra aí, calma, calma Os outros dois pra entrar aí, na boa Boa Tá aqui, ó E não vai lá, K Deixa a varanda Deixa a varanda, mano Deixar a C4 Deixar a C4 Que Segura o bomba aí Segura o bomba aí Ajuda o Clutch lá, vai comer a porta Vai comer a porta, vai comer a porta Vai comer a porta Obrigado, obrigado Relaxa, relaxa, segura Mata Ah, eu tenho muito X5 mandar não Ai, peguei a spawn Pode nadar, pode nadar Com base, com base Fica base, o cara vai roxar B ou meio Rampa do meio, rampa do meio Ah, vai ficar quanto base, tio? Pega a C4 aí Aí meio alto, vou bangar ele na rampa Ele voltou Ah, fica base aí que eu vou varanda Bora não avançar, hein Rampa e... MXM, 3A 3A, vai B, 3A, 3A Comeu varanda de up, ah, tomei pé Busca ele Um B vão, um B vão, um B vão, um B mano Ah não, mano Posso bugar a escada, se você quiser entrar Deixa o meds aqui, deixa o meds aqui Calma, deixa o meds pegar alguém Mas o que que passa aí, Dan? Tua mente Vou bugar pro C4, Calma, calma, calma Calma, 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 calma Não, bugar não, bugar não, bugar não, bugar não Ah, eu buguei Ah, aí é outro Já abriu, mano Valeu, valeu Entra a varanda, no I5 Vai, no I5 Pega cá, pega cá, Max Ah, pera Espera subir a spawn aqui mesmo, não O up vai ficar janela, mano Agora Demorar muito, o B já avançou, irmão A gente tem que morrer Beijo, Bangula Aí, MF, MF MF, B é muito medo 2, 2, 2, 2, 2 Entra em meio, entendei Vamo varanda, vamo varanda Varanda de cara, vamo de cara aqui, vem Ah, três B Tripla, 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 tripla Vai ter costa a base Tô cego, tô muito cego Tripla, tripla, tripla Voltei Abaixo da janela, Viana Abriu, abriu, três caixas, três caixas Aqui Tanela 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 E O que é isso, moleque? Treio 83 do holo. 45 com aquele, cara. Ai, o Dago é muito engraçado, cara. O Dago deu um spray somado. Eu desço a roda que eu estou vendo. Ih, moleque engraçado, mano. Treio 83 desse, 83. Porra, ele ganhou o tempo. Deve estar costas, demorou muito, cara. Ai. Que azar, mano. Vai uma segunda atrasada, uma cara. Não dá do clube de comentar. Ah, não, time. Matando um vídeo e perdendo. Igual o meu, que não mata ninguém. Tô entendendo? Começou a rir igual a maluca aqui, cara. O Dago, mano, é engraçado. O Dago é muito engraçado, ele é mais feijão. Ai. O Dago entrou, veio, mano. Pra matar o cara de costas. Põe em porte. Põe em porte logo. Vai, vai. Ai, vai tomar no cu, hein, velho. Porra. Vai logo. Vai matar ninguém aí, mano. Vai pra 17 hoje, Atlantis. Deve ter passado as caos. Calma, calma. Vai ter caos agora, não vai ganhar. Vai ter caos agora, não vai ganhar. Não vai. O Dago tá trolando. O Dago morreu várias vezes aí, ó. Antes da caos. Tô trolando. Tô ficando soltão aí. Ai, que preguiça que eu tô. Estralou. 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 Vamos bem rapidão aí. Bora, bora. Vai pra 17 hoje, Atlantis? Tô nada. 17 é amanhã. Olha, ele já tem um dia que vai. Pode ir casa. Casa é minha. Vai ter caos. Vai ter caos. Vai fazer doença aí. Eu tô cego. Novak. 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 Novak e Felipin, mano. Ah, dá não. O que é isso? Vamos jogar P, Novak. Vai lá. O que é isso, cara? Isso. Tá todo mundo B. Vamos B de mira. De mira. De mira. De mira. Sem fazer nada. Vou smokear no meio. O cara não tem. Tem que subir alguém quando é que essa. Senão os cara vai sair dando back rapidão. Bora. Na mira aqui, ó. Na mira. Casa é minha. Casa. 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 Tem mais. Só entra. Vou fogar a piscina. A casa é de cara. Peguei a piscina. Tô cego. Peguei de volta a piscina. Tô cego, mano. Respaw de alvo. Peguei respaw. Ah. Esquerda, mano. Ela na base. Ela na base. Os dois. Os dois. Vai comer. Vai comer. Tá comendo. Boa. 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 Sobe três cora aí que lá. O Mendes, o Drago e o DRN. Vai lá. Vem ver comigo. Ô... Vene. Vai. Deixa eu smoke em casa. Vai. Dá uma arcana de mim seis, velho. Calma. 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 Dominamos já. Galera. Se liga. Vou smoker respawl pra vocês, hein. Comunica aí quem vai fazer o que. Polícia. Que isso. Já foi. Já foi, já foi. Bomb, bomb. Bomb, bomb. Cari, Majado. Majado. Majado, noventa. Majado, noventa. Mano. E aí, cara. Tô esperando a smoke, eu pi mano. É, matou dois cegos. Tem um A comigo aqui. Boa, vim. Tem um A. E o outro é pro B. Vamos pro B. Pode. Ah, tô cansado já, mano, de jogar. Ponte, louco. Ponte, caralho. Como é o ponte aí, Clive? Eu acho. Voltei. Voltou ele. Voltou nada, fi. Dá ponte lá. Ah, não! É muito screen, não dá não, filhão. É, ele tem um sensor. O cara vai vir, vira e toma. Ah, sensor é esse? Ponte embaixo, ponte embaixo. Quando é que vem saiu? Quando é que vem saiu? Quando é que vem saiu? Embaixo, embaixo. Embaixo do meio. Falei pro noventa e cinco. Sabe, 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 sabe. Bora. Ponte noventa e cinco. Bomb, bomb. Oh! Do Nez é muito bom. Isso, cheguei tomando, HS. O cara só fica mais de cinco. Só fica assim, até aqui, ó. Fazendo um esse e acerta. Vai tomar no fundo. Aí no fundo, pega tudo e não acerta. Vou subir. Ah, abre. Dois B, B. Um fundo, um fundo. Um bombe, bombe. Onde eu tirei? Eu também. Olha lá, como que mata? Ah, não. Olha como ele fica trocando tiro. Mata. Mata a make. Vai. Quase. Na esquerda de alfa, na esquerda de alfa. Fica. Aí, ponte esquerda. Puta que pariu. Vamo fazer aquela B no chilt lá, bora, 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 bora. Ah, o look é um nove pra onda, não. Jogando, jogando. Tem Konek aí. Tem Konek aí, hein. Barulheiro aqui, tá doido. Olha o dragão aí no peito. Fazer a banca da piscina, dragão. Entra, Timulus. Não tá cego. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, tô aqui. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda é subir. Eles não comem, mano. Eles quer chegar plantando tantas no campeonato. Tô ganhando jeito, tô ganhando jeito. É muito doente, cara. Costa. Costa. Mano, eu escutei um cara do meu lado, mano. Por isso que eu virei pra costa. Eu escutei também, cara. Parecia que o cara já tá amaratado, mano. Ah, não matando ninguém. Vou marcar. O cara só faz doença. Avançar o B aí. Vai achar fome. Konek B. Ah, não. 90 KM. Konek B, Viana. Ah, ali dentro, cara. Tem um monte não. Tô vendo nada ficar M da 1. Vocês morrem em passar a calma. Me ajuda mais não. Não tem nem da onde que eu morri. Konek B, ué. Nesse falando. Miou o time. Miou o time. Tô indo pro B. Ah, o Drago quer miar o bagulho. Já sai saindo. Não, tô cansado já. Piscina, piscina. Piscina ainda na escadinha. Piscina ainda na escadinha. Subiu. Konek. Ah, miou. Time lixo. Sai miando o bagulho. Vocês são engraçados, né, cara? Vocês são engraçados, né? Vocês são muito... Valeu, rapaz. Tamo junto, hein? É nóis. Valeu. Fui.